O lixo urbano parece ser um problema sem solução. Todas as formas de tratamento atuais geram algum outro tipo de problema. Apesar das inúmeras tecnologias diferentes desenvolvidas para processar o lixo, a melhor saída parece estar ligada à mudança de comportamento das pessoas. Outra saída é a reciclagem, conhecida praticamente por todos, mas poucos sabem realmente sua importância. É grande a luta de ecologistas para inseri-la no mundo da vida humana. Além de trazer vantagens, a reciclagem é necessária. No Cidadania de hoje, vamos abordar sobre o lixo e a importância da reciclagem. Estamos recebendo o engenheiro civil Ernesto Tadeu Consoni. Queria agradecer a sua presença aqui. Eu já agradeço, Fátima. Bom, Tadeu, o lixo urbano é a principal, ou uma das principais questões das cidades hoje? É, o lixo, como esgoto também, tratamento de esgoto, é um dos problemas do município. Porque é uma atividade que exige que o poder público a mantenha diariamente e dentro de padrões. Que hoje, se você pegar o estado de São Paulo, com o selo verde, que implantou o projeto selo verde, e o IQR relativo ao índice dos resíduos sólidos, dos ativos sanitários, você vai ver que a exigência hoje para a destinação final e adequada dos resíduos, é uma coisa que o município tem que cuidar. E consegue? Na prática? Olha, tem muitos municípios que conseguem. Em termos de reciclagem mesmo, a gente falando em termos de Curitiba, Curitiba recicla todo o seu lixo reciclável, né? Isso significa o quê, Ernesto? Isso significa o seguinte. Ernesto, Tadeu... Pode chamar de Tadeu mesmo. Tadeu. Isso significa o quê? De um total de, vamos falar, 100 toneladas de lixo de uma cidade, 15 toneladas, 10% aliás, seriam 10 toneladas, são de recicláveis. Isso parece pouco, falando assim, 10%. Parece pouco, mas o lixo reciclado, ele é reciclável, o poder é muito volumoso. E quando ele vai para o aterro sanitário, embora ele não pese tanto, ele ocupa um volume grande do aterro. E o aterro sanitário, a manutenção do aterro sanitário, a operação do aterro sanitário, é uma coisa cara, né? Então, você vê que o município desapropria uma área, faz um aterro sanitário e logo, logo ele já está desapropriando outra. Quanto tempo, mais ou menos? Isso depende de cidade para cidade, quantidade de lixo, né? Se você for ver, cidades com menos de 100 mil habitantes, ainda os aterros são em valas, né? Eles não têm aquela membrana geotéxtil que protege o subsolo, né? Vamos falar assim em português, claro, explica para a gente o que é isso. Essa membrana geotéxtil é uma membrana que impermeabiliza o solo para exatamente não deixar que esse líquido que corre... Que é formado pelo lixo? No processo de decomposição, ele vai atingir os mananciais. E geralmente, se você for ver nas cidades, quase todo mundo vai fazer aterro na beira do rio, do manancial do rio. Por que isso? Eu não sei se é uma área mais menos valorizada, mas o fato que acontece é que esse xolume vai percolar no solo, quando não tiver essa proteção da manta, e vai se dirigir ao corpo d'água. Ele, como é um... o xolume, como ele é rico em matéria orgânica, ele para se mineralizar, ele consome muito oxigênio. Então, aquela demanda biológica de oxigênio, entendeu? O grande, exige uma demanda biológica de oxigênio muito grande. Então, o que acontece? Ele acaba o oxigênio da água. Então, é a hora que há a mortandade de peixe. Não pelo veneno, mas sim pelo fato de ele consumir o oxigênio da água para se mineralizar. E quando não há reciclagem nesse caso, principalmente de... Se bem que baterias, pilhas de celulares, de câmeras, e essas pilhas comuns, elas têm um poder muito pequeno de... Elas têm uma quantidade muito pequena de materiais pesados. Mas teve aí, até os sanitários, lixões que eles jogavam baterias de automóveis, restos de baterias de automóveis. Então, esse material pesado vai para o corpo d'água, que às vezes serve lá na frente, desemboca num outro rio, que abastece municípios. Podendo levar, causar... Pode contaminar. Bom, como está a situação da nossa cidade, Gerasatuba, nesse contexto aqui? Olha, eu, quando era secretário de planejamento, a gente tinha o aterro sanitário, que é o aterro sanitário controlado, que todo esse período era 9,8, que era o IQR do aterro sanitário, de Gerasatuba. Hoje, como eu não estou mais atuando na administração pública, eu não posso avaliar como é que esteja o problema do lixo, do problema do aterro sanitário. Eu sei que ele precisa de, já na época, já necessitava de ampliação, né? Então, eu creio que a administração deve estar tomando providência para isso. Você falou que o lixo reciclável, ele ocupa muito espaço, né? E a questão da decomposição, ele demora mais também para... Não, no caso do reciclável, ele não vai para decompor, né? No caso do reciclável, cada um vai para o seu lugar. Não, mas aquele que é jogado no... Ah, aí sim, você vai jogar a garrafa PET, demora muito tempo, vidro, tem materiais que praticamente demoram séculos para se decompor, né? Então, por isso que não deve ser jogado no... E ele tem aproveitamento na reciclagem, né? As embalagens PET, as sustentas, a parte... Você falou assim, de cidades que conseguiram. Conseguiram. Mas, por exemplo, a maioria ainda não atingiu esse limite. A maioria não, mas já está existindo, exatamente o Estado de São Paulo está mais evoluído nisso, pela Cicero Verde, que o governo do Estado está dando ao município, com a nota, né? Acima de oito. Aí vem mais verba, assim? Fica mais fácil, é... Credencia a cidade, adquirir equipamentos na Secretaria de Meio Ambiente, né? E facilita o município na aquisição de recursos. Então, tem muita cidade que já está se preparando, já instalou, já esses caminhões gaiola para coleta do material reciclável. Se bem que o material reciclável também pode ser feito no mesmo caminhão da coleta. Pode. Inicialmente, pode. Você faz... Por exemplo, durante a semana, você dedica dois dias para a coleta seletiva. Você informa a população no dia da coleta seletiva, ela vai colocar o material na rua, vai no mesmo caminhão. Aí o que acontece? O caminhão vai para um local pré-determinado, na onde vai haver uma seleção dos materiais. Vidro, embalagem de tetapaque, a parte de pets. Então, lá o pessoal vai fazer isso. Geralmente, o município coloca uma ONG, ou coloca uma... Uma entidade filantrópica para fazer exatamente esse serviço. E eu vou falar uma coisa, olha. Quando ela é bem feita a coleta seletiva, como no caso de Curitiba, que os vasilhames são limpos, porque o correto seria isso. Por exemplo, você é um vasilhame de leite, você limpar o vasilhame de leite. Antes de colocar. Antes de colocar. Porque, às vezes, uma xicrinha de café, você jogando no meio do papel, você perde uma porção de... Às vezes, até tonelada de recuperação daquele papel. É, porque tem um valor, né? O papel limpo, o papel molhado já não tem o mesmo valor, né? Com mancha e tudo, né? Isso, o café prejudica muito. Então, veja bem. No caso de Curitiba, que é feito corretamente, os vasilhames são limpos, tudo, o material reciclado, ele atinge um valor significativo na venda. Quer dizer, esse lixo pode gerar riqueza, então? Pode gerar riqueza. Se você pegar, ó, 150 toneladas a dias, uma cidade que era essa tuba, vamos supor. Aqui, daria isso, mais ou menos. Em torno de 150 toneladas a dias. Porque cada habitante gera em torno de 700 gramas dia de lixo total, tá? Então, se você fizer aí 700 vezes 200 mil habitantes, 140 mil quilos, daria 140 toneladas. Vamos falar de 150 toneladas, que é a conta mais fácil. 15 toneladas, queria 10% disso aí, seria de material reciclado. Esse material reciclado, bem feito, você pode vender até 30 centavos. O quilo. Então, você vê que daria o quê? Daria em torno aí de 5 vezes 3, 4.500 reais dia de arrecadação de material reciclado. Sim. Poderia ser bem utilizado. Poderia ser bem utilizado. Então, veja bem, é um recurso que entra, que entraria para quem está fazendo essas partes seletivas. Mas tudo isso aí tem que haver uma implantação, né? Hoje já existe a lei 9.795 de 99, que implanta a educação ambiental nas escolas. Isso é outra coisa muito importante, mostrar que nós, seres humanos, somos parte do meio ambiente. Quer dizer, hoje a população ainda não está consciente disso. Mesmo que algumas pessoas reciclem, elas não têm toda essa ideia de saber que tem que estar limpinho. Toda a população, não. Mas hoje as escolas já estão implantando a educação ambiental, porque é obrigatório, por lei desde 99. Então, veja bem, só que essa educação não pode ficar restrita somente à escola. Cabe ao poder público fazer uma sinergia escola-população, para os pais participarem também. Então, aí vai haver... O que poderia incentivar as pessoas a... Porque ela fala assim, no dia a dia, essa caixinha de leite aqui não vai fazer muita diferença, joga lá no lixo. Tem que mostrar o futuro, né? Para eles, para os filhos, para os netos. O que vai acontecer, por exemplo, se as pessoas passarem a não reciclar o lixo e continuassem jogando esse lixo? Você vê lixões aí, você vê no Rio de Janeiro lá, você vê aquele problema daquele lixão. Aquele lixão de Niterói é um lixão pequeno. Tem aquele lixão lá em... Aquele lixão ali em Caxias, no Rio, não sei se Caxias. É coisa absurda de grande. Aquilo ali está contaminando o quê? O mar, você entendeu? Toda a Baía da Guanabara, você entendeu? Então, está fazendo o quê? O povo está convivendo num ambiente de lixo. Quanto mais o poder aquisitivo das pessoas, maior o número de lixo que elas jogam aí, que elas produzem? No caso do reciclado, sim. E do outro também, porque o lixo a gente considera tudo que é vegetal, animal, carne, resto de carne, alimentos, fruta, casca de ovo, papel, embalagens. Entendeu? Então, tudo isso aí a gente considera como lixo. Então, logicamente, quanto maior o poder aquisitivo, também a geração de lixo é maior. E a consciência? Também varia? A população mais carente está mais presente na reciclagem? Isso aí eu não sei se varia, não. Eu acho que isso aí, mais ou menos, todo mundo está no mesmo barco. Por isso que eu acho que tem que haver implantação da educação ambiental com afinco nas escolas. Inclusive as empresas hoje que atuam no ramo de concessão do lixo, elas devem implantar nos seus programas a educação ambiental. Ajudando o município a divulgar a educação ambiental. E sempre escola, população. Por exemplo, na escola, o que as crianças fazem? Elas podem participar dentro das 10 diretivas do projeto Selon Verde, tem 10 diretivas. Uma delas, o que é? É o lixo mínimo. Então, a criançada já vai ajudar a fazer a reciclagem em casa. Tem outra diretiva. Então, o lixo mínimo é tirar do lixo aquele que pode ser reaproveitado. Exatamente. Exatamente. Você vai reduzir o teu lixo. Outra diretiva é a herborização urbana. Por que os alunos não podem participar da herborização urbana? Podem e devem. Isso também está inserido nessa... Dentro dessas 10 diretivas. Do selo verde. Outra diretiva é dentro da diretiva. Outra diretiva é a educação ambiental também. Outra diretiva é a recuperação das margens dos rios, fazendo o plantio da vegetação nativa. As crianças também podem fazer isso. Quando a criança faz isso, o pai sabe o que o filho fez. Então, você atuar, escutar uma coisa, você atuar no problema, pegar com a mão e fazer, é outra. Você cria muito mais consciência. Por exemplo, nas escolas, nós temos diversos olhos d'água nessa tuba, que são minas. Por que não levar as crianças das escolas e darem nome para cada olho d'água, fechar, proteger aquele olho d'água que ela nascente? Isso já foi feito aqui? Eu acho que o problema não foi feito. Mas é tudo, são ideias que devem ser implantadas nessa educação ambiental. São o que é trilhas ecológicas, as crianças conhecerem as suas bacias hidrográficas. Bom, e se a população não colaborar, o que pode acontecer? Bom, a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. A gente vai ter que dar uma paradinha. A gente volta já já. Arassatuba Arassatuba Nome de origem tupi-guarani, que significa terra de muitos araçás. A cidade, fundada em 2 de dezembro de 1908, cresceu ao redor de uma pequena estação da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. A área antes habitada pelos índios caingangues, hoje abriga uma população superior a 183 mil pessoas. Gente alegre, próspera e acolhedora, que impulsiona o comércio, os serviços e a agropecuária. A boa infraestrutura do município, com rodovias duplicadas, aeroporto, hidrovia e gasoduto, alavanca o seu desenvolvimento. A sede da 9ª Região Administrativa do Estado de São Paulo também se destaca como polo formador de mão de obra especializada. Aqui estão sete centros de ensino superior, que atendem estudantes de todo o Brasil, aquecendo o mercado imobiliário. A Capela Santo Onofre, primeiro templo católico de Arassatuba, construído em 1915. A Praça Rui Barbosa, referência nacional para o mercado bovino na década de 70. E o Rio Tietê, são apenas alguns dos pontos turísticos dessa terra, de paisagens exuberantes e águas cristalinas. Arassatuba, essa é a nossa cidade. Câmara Municipal, todo poder emana do povo. Hoje no Cidadania em Pauta, estamos falando sobre o lixo e a importância da reciclagem. O nosso convidado é o engenheiro civil Ernesto Tadeu Consoni. Bom, Tadeu, a gente terminou o bloco anterior perguntando, se a população não colaborar, continuar jogando lixo, em lugares errados, não reciclando, o que vai acontecer com a nossa cidade, nosso país e nosso mundo? Eu entendo que o poder público sozinho não dá conta desse serviço. Tem que a população auxiliar. E a população vai auxiliar, que eu acho que o dispositivo mais importante nisso aí é a educação ambiental. Bom, vamos ensinar como separar o lixo. As pessoas sabem separar o lixo? Olha, quando você implanta numa cidade a coleta seletiva, é distribuído, geralmente você coloca orientais. Você coloca três, quatro, cinco, dependendo do tamanho da cidade, os agentes ambientais. Esses agentes ambientais, eles vão mostrar, vão ensinar a população através de panfletos, vão orientar, ó, o lixo vai passar tal dia, tal dia, tal dia. O que a senhora vai separar? Vida, plástico, papel? Tudo isso é ensinado e feito continuamente. Por exemplo, para separar o lixo, quer dizer, a pessoa vai ter que ter mais recipientes, mais sacos de lixo. Isso daí não vai encarecer para a pessoa e por isso talvez ela não colabore. Mas é o preço mais barato que ela pode pagar. E se o poder público ajudasse nesse ponto? Mas o poder público vai ajudar a dar saco plástico. Não é o caso. Eu acho que o vasilhame é o mais fácil. A pessoa compra três vasilhames, amortiza em cinco anos o vasilhame plástico. Na minha casa, por exemplo, eu tenho lá pendurado dois, três saquinhos lá, né? Se bem que a primeira vez você, em residências, não cabe você separar, fazer a separação lá. Não. Não, não cabe. A não ser o vidro que você tem que embrulhar no papel e fazer separado. E pilhas também. Toda vez que eu tenho vidro, eu tenho que enrolar e enrolar, né? Já que você não machucar a mão do coletor. Sim. E também baterias que também exigem mais uma separação, porque elas são muito frágeis. E elas podem rasgar, elas podem quebrar e contaminar o outro lixo. Então, o que você vai fazer? O outro lixo, o papel, o plástico, você pode botar numa vasilha só. Sim. Vai caber aonde a separação? Lá no local que vai estar esse pessoal que vai fazer a separação, a triagem desse reciclável. Você entendeu? Então, você põe lá na tua casa um saco só pra você jogar tetrapak, pet, papel. Quer dizer, não precisa separar. Não, não precisa. Só tem o cuidado de limpar as vasilhas. Isso. É importante. Se você botar uma vasilha de iogurte, de plástico limpado, limpo. Se você colocar vasilhas de cosméticos, de shampoo tudo limpo, é uma grande coisa da fazenda. E na hora que você der pra pessoa que vai passar lá no dia da coleta, seletivo, essa pessoa vai levar e lá no local ela vai separar o que é vidro, é vidro, o que é papel. Aliás, o vidro já vai separar anteriormente, né? Mas o que é papel é papel, o que é plástico é plástico, o que é metal é metal. Ela vai fazer a separação lá. Tadeu, e a questão do lixo na rua? É um problema? Jogado na rua. Esse lixo que as pessoas jogam aí. É, isso aí é uma outra coisa de educação, né? Nos Estados Unidos, quem vai no seu dinheiro sabe, se você jogar um papel, você é mutado. Então é outra coisa também que está inserida na educação ambiental. Então a educação ambiental é a base, o suporte de tudo. Muitos falam que esse lixo na rua ajuda a causar enchentes. Ajuda, porque o lixo, esse lixo jogado indiscriminadamente, não de que ele vai na rua, não de que ele vai. O primeiro lugar que ele vai são nas bocas de lobo e bueiro. Então acaba entupindo e quando ele desentope, ele vai para onde? Ele vai para o manancial, tendo em vista que toda a água de chuva, ela se dirige no manancial, no rio. Então isso tem mais esse problema. Então a cidade, o que elas fazem? Elas fazem a varrição, né? Mas, logicamente, com a ajuda do povo, de não jogar, né? A cidade ser dotada de bastantes recipientes para a coleta. E a pessoa não jogar o lixo na rua é importante. Outra coisa também é que todo mundo que ande de carro, leve um saquinho para jogar papel de bala, às vezes cigarro, tudo de cigarro, né? Isso vem da educação também, né? Olha, vem da educação. Na Antártica, eu estava escutando de uma pessoa, de um militar que esteve na Antártica, que esteve na estação lá da aeronáutica na Antártica. Lá, se você fumar um cigarro, você tem que pegar aquele toco de cigarro, botar num saquinho de plástico e trazer para o Brasil. Lá não fica. Então você vê como é que é o cuidado que eles têm em locais que o homem ainda não degradou. Bom, e a questão, há países que produzem muito mais lixo que outros e que poluem um mundo mais do que outros. Como que fica essa balança? É, não vamos nem dizer que é mais que poluem. Vamos falar em termos de ateus sanitários, o que pode ajudar muito países como o Brasil. No caso dos nossos ateus sanitários, esses controlados, né? Que possuem manta geotéstil, que protegem. Ela tem condições, esses ateus têm condições, em São Paulo já existe isso, de ser captado o gás, o biogás. Então esse biogás, ele produz energia. O biogás é o gás que sai do lixo. Sai do lixo. Toda matéria orgânica em decomposição, ela produz o gás butano e ele é altamente inflamável. Então esse gás que o Brasil está gerando, mas que não está lançando na atmosfera como um todo, porque hoje a gente vive num mundo globalizado. Não pense você que você está sujando lá, a Índia, você não está trazendo problemas para nós aqui. Está trazendo para nós, está levando para a Europa. Você entendeu? A natureza, na verdade, ela se revolta quando alguém agride. Então, veja bem, esse lixo em decomposição que gera o gás butano, que é o biogás, veja bem, ele é vendido através de cotas para outros países. Ou seja, um país que não tem jeito, tem que lançar 10 toneladas de butano na atmosfera, o que ela faz? Ela paga para o Brasil não jogar 10, que o Brasil jogaria. Você entendeu como é que é? Seria a cota do Brasil, por exemplo. Seria a cota do Brasil. Então, o Brasil vai deixar de jogar para outro que não tem jeito de segurar, poder soltar. Vai ser possível ganhar dinheiro com isso? Hoje já tem muita gente vendendo esse gás, esse biogás. Que material que demora mais para ser decomposição na natureza? Tem bastante, tem plástico que demora muito tempo. Você vê o cabelo da pessoa mesmo, é imputrecível, ele nunca decompõe. Então, é difícil. Vírus, tem vírus também, que demora muito tempo para se decomporrer. Não se estuda nada com relação a isso, para ajudar essa decomposição? Ou seria pior ainda jogar um produto que... Aí é que fica mais caro, né? Na verdade, você tem que separar esses produtos, que é o mais barato. Você começa em casa a separação. Começa em casa a separação. Você vai lá em Curitiba, Santos, Londrina, onde está bem implantado esses programas de reciclagem. Você vê que é diferente. É diferente. A questão da saúde pública. O que muda? Muda bastante. Veja bem, olha. No lugar que tem lixo esparramado pela cidade ou em lixões próximos às cidades que não são ateus sanitários, né? Você tem a cor... O que junta ali? Junta insetos, ratos, né? Há o desenvolvimento do quê? De fungos, bactérias. E isso, por via terrestre, através de insetos e ratos, e também por via lençol freático, pode causar sérios problemas na saúde pública. Muitas doenças podem surgir disso. Onde que entra a usina de reciclável aí? Bom, não é bem uma usina de reciclável. Na verdade, acho que você está fazendo a falar. É uma usina de separação do reciclável. Porque, na verdade, depois você vai levar o vidro para uma indústria que mexe com o vidro. Ou o plástico para a indústria que vai recuperar aquele plástico. Na verdade, hoje, a própria Secretaria do Meio Ambiente, ela doa para os municípios que estão desenvolvendo esse programa do selo verde, azul, hoje é selo verde e azul, né? Ela doa esteiras para fazer seletivo, para fazer o processo de seleção de materiais. A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Ela doa retoscavadeira para abertura de valas. doa para a carregadeira, tá? E nesse local que a gente faz, que a gente coloca a esteira para fazer a seleção dos recicláveis, chama ecoponto. Eles também dão dinheiro para o município fazer o ecoponto. Nesse ecoponto, o que você vai fazer? Você vai destinar um local para pneus, que também é um problema sério, que também tem uma resolução CONAMA, que disciplina sobre o pneu. O pneu pode ser utilizado para alguma coisa ou não? Não, o pneu, na verdade, hoje eles utilizam o pneu, inclusive para colocar na massa asfáltica. Porque como o pneu possui um grande teor de borracha, ele torna a massa asfáltica mais flexível. Mas isso já está sendo usado mesmo? Estão usando. Porque deve produzir muito pneu ainda. Estão usando, embora hoje tenha um plano que foi proposto na resolução que versa sobre pneus, que a partir de 2002, o que aconteceu? Essa de pneus é a resolução de 258. O que acontece? A partir de 2002, para cada quatro pneus que a indústria produzia, importava ou vinha nos veículos nacionais, ela tinha que dar a destinação correta, final, para um pneu. Em 2002. Em 2003, já mudou. Já era para cada dois pneus produzidos ou dois pneus que entrassem no país importados, ou viessem carros, já tinha que dar a destinação final para um. Em 2003. Em 2004, ficou um para um. E mais, começou a haver a recuperação de pneus importados. O que aconteceu? Para cada quatro pneus que a indústria recuperava, importado, ela era obrigada a dar a destinação final para cinco pneus inservíveis, que a gente chama. E em 2005, que é o que está sendo feito agora, é o que está norteando, para cada quatro pneus produzidos pela indústria, ou importado, ou vingar importado, ela tem que dar a destinação final a cinco inservíveis. E cada três em que a indústria importa para fazer esse processo de recuperação, que eles falam, esses pneus recuperáveis, ele tem que dar a destinação final a quatro inservíveis. E quem fiscaliza isso tudo? Ah, tem o órgão que fiscaliza, né? Isso é sério mesmo? É sério. Os municípios hoje, se você for nos municípios, todos eles têm um local que eles estão estocando pneu. E tem agências aí, por exemplo, a Reciclanip, que ela passa nos municípios pegando esses pneus para levar. Inclusive, já tem termoelétricas pensando em funcionar com pneus. Não estão funcionando, mas já existe a hipótese de... Quer dizer que vai chegar um dia que os pneus vão estar fora, tem que estar fora da natureza. Tem que estar fora. Ou seja, o que a gente usar, não vai sobrar esses pneus, inclusive, disseminando dengue, que você vê... A gente vê muito aí nos terrenos baldios, né? A tendência é fiscalizada, né? Essa é a resolução 258, cumprida, que isso, de fato, uma hora acabe essa exposição de pneus. O que é mais perigoso jogar aí no lixo? O que está aí jogado na natureza, que é mais perigoso? Pneus? Não, pneus... Mas até na questão de juntar... Aí proliferar a dengue. A proliferar a dengue. Tem os metais pesados, né? Os metais pesados. São as pilhas, as baterias. As baterias têm chumbo, que dá o saturnismo. Então tem... Cada, na verdade, o lixo, cada parte do lixo, o resíduo de saúde, né? Isso. Isso é incinerado? Ou não? Como que é? Hoje, na verdade, a grande parte não está sendo incinerada. O que eles fazem? É passado por autoclave. Porque, na verdade, 10% do lixo total, 2% são resíduos de serviço de saúde. 2%. E desses 2%, de 10% a 20% são problemáticos, são contaminantes. Contaminantes. Então, esses contaminantes, eles têm toda uma... têm toda uma... uma didática, uma sistemática de coleta, de armazenamento, às vezes, transbordo, por exemplo. A Aracatuba não passa lixo por autoclave. Nós não temos autoclave. O que é autoclave? Autoclave é um equipamento que ele tem alta pressão e alta temperatura que ele, vamos dizer, ele esteriliza o lixo. Então, veja bem, hoje isso é feito... Aqui não tem. Então, tem que mandar para outra cidade. Vai para Rio Preto. Então, o que acontece? Tem que haver estações de transbordo. Por quê? Porque o veículo que leva até Rio Preto é diferente do que coleta. Sim. Então, você vai, vamos dizer, na Santa Casa, você vai no Nome Médio, pegar esses resíduos mais contaminantes, você vai num veículo que, logicamente, ele tem uma certa... Apropriado para ele. É, apropriado para isso. Mas, quando você passa para o veículo que vai levar a Aracatuba para Rio Preto, esse veículo é equipado, inclusive, com um climatizador que mantém a 10 graus de temperatura esse lixo. Então, para exatamente não haver problemas, ele é hermeticamente fechado, todo isolado. Então, é diferente. Então, veja bem, existe uma estação de transbonto. Se não tivesse, se não tivesse outras cidades, isso muito pouca cidade tem. Esse, esse, essa, essa autoclave, então você poderia levar direto para a autoclave. Lá, mesmo que lá não tivesse... E é caro para ter uma... É, autoclave não é barato. Mesmo que lá eles não tivessem essa autoclave, não tivesse local, hoje, vamos dizer, não tivesse horário para hoje da destinação adequada desse lixo, para a esterilização desse lixo, o que eles fazem? Eles têm um lugar para armazenar, temperatura, um tipo aí de uma câmara fria, todas essas coisas. Isso tudo exige licenciamento ambiental. Ninguém faz nada, ninguém faz aterro sanitário, ninguém faz estação de transbordo, ninguém faz nada sem licenciamento ambiental. Bom, Tadeu, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Inclusive, só falando mais uma coisinha, existe cidades que nem aterro sanitário tem. Elas estão transportando para outro, estão pagando caríssimo, caríssimo por não ter. Hoje, gira em torno um aterro sanitário particular para receber uma tonelada de lixo. Que compensa você receber lixo de outra cidade? Tem que cobrar caro. Tem gente, veja bem, não é o município que recebe, é o investidor que fez o aterro sanitário dele. Ele vai cobrar o que hoje? Em torno de 70, 80, 90, 100 reais pela tonelada de lixo. Tá bom, tá deu. Infelizmente, eu só queria que você falasse bem rapidinho para quem está nos assistindo, como colaborar então, para que a gente não fique com esse lixo aí. A colaboração é essa, que primeiro de tudo, basicamente, é que as escolas e o município implante mesmo, com afim com a educação ambiental e faça sinergia, escola, população. E segunda, é que as pessoas, a população, a partir de hoje, começa a separar seu lixo. Deixem lá um local só para jogar papel, pet, tetrapak, essas coisas, vasilhinha de iogurte e a hora que passar, a coleta seletiva entregue. Ok, já está fazendo bastante. Já está fazendo bastante. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Eu agradeço você e de casa que esteve com a gente até agora. Lembrando que o nosso programa vai ao ar três vezes por semana, segundas, quartas e sextas em dois horários, às oito e meia da manhã e ao meio dia e meia. Espero você aqui. Tchau. 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 Tchau.